Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo a pós-produção daquele relógio que a gente modelou aí no canal nos últimos dias, tá? Esse vídeo aqui tá sendo demorado pra postar, porém ele tá sendo postado, tá? Eu já tô com um render aqui do relógio, tá ok? A gente vai fazer uma pós-produção bem simples no camera roll, beleza? Pelo motivo de a gente ter renderizado utilizando o octane render, né? Eu fiz o render do relógio, ó, vou pegar ele aqui, eu vou arrastar ele pra cá, aqui ó, relógio. Olha só, eu fiz o render dele utilizando o octane render, né? E quando a gente utiliza o octane render, pelo menos aqui do meu lado, eu não costumo fazer uma pós muito elaborada, entendeu? Eu costumo jogar mais um camera roll, que dá pra ele trabalhar em tudo de uma vez, né? Do que jogar camada por camada. Mas se fosse preciso, por exemplo, fazer por camada por camada, tá aqui, ó. Tá aqui o material ID, né? Dá ali pra gente jogar aqui junto, ó. E aí a gente ia ter controle de cada partezinha do render, né? Fazer a seleção, ó. E ia criando os materiais ali, criando as camadas no caso, pra fazer a iluminação separadamente de cada parte, tá? Antes da gente começar aqui, fazer essa composiçãozinha aqui, né? Queria pedir pra você se inscrever no canal, tá? E deixar um like embaixo. Se você quiser também deixar uma sugestão de vídeo que você queira aprender, pode deixar embaixo que eu também vou tá lendo aí. E talvez até trazendo aí pro canal, tá ok? Então bora lá começar a pós desse projeto. Ah, e outra coisa. No final do vídeo, eu vou te contar uma novidade, tá? Que talvez você ainda não saiba. Mas no final do vídeo, eu vou te contar essa novidade. E talvez aí você vai gostar, talvez não. Mas assiste aí até o final, que você não vai se arrepender, tá ok? Então vamos lá. Eu tô aqui com o relógio, né? O relógio. E a gente vai usar o relógio, né? O próprio render aqui do Octane Render. Ah, lembrando que eu tô aqui com o projeto em 4K, tá? Resolução aqui de 4K. Então a gente vai ter uma qualidade legal nesse projeto aqui. Beleza? E a gente vai utilizar o relógio pra fazer a comp, tá? E vai utilizar também um arquivo do Illustrator, que é esse fogo aqui, tá vendo? A gente vai colocar por baixo, vai ficar bem bacana. Então eu já vou pegar esse fogo aqui. Vou abrir aqui as layers e vou pegar o fogo aqui, ó. E vou arrastar ele pro meu projeto no Photoshop. Ele é um fogo pesado e tem uma resolução muito grande. Vamos ver se vai dar certo. Foi. Salvar. Pronto. Deixa o fogo aqui e depois a gente vai utilizar ele, tá? Como eu falei, a gente tem uns renders aqui separados, caso a gente queira usar, tá? Inclusive, eu vou pegar aqui, ó. O Material Reflection e vou pegar o Shadow Normal, tá? Se vocês quiserem, mais pra frente, uma configuração de render pro Octane Render, pode deixar nos comentários, tá? Se tiver muito comentário em relação a isso, eu vou fazer o vídeo aqui sobre a renderização no Octane Render, tá? Como você vai colocar esses renders pass, salvar e tudo mais, tudo em alta resolução, tá ok? Ó, 37 megas, tudo em 4K isso aqui, tá? Acho que é mais. Ah, vou pegar esse Shadow aqui também, ó. Pra gente poder trabalhar sombras, caso for preciso. Então, eu vou deixar esses três aqui e vamos começar com a pós-produção no relógio, tá? Mas antes disso, eu vou deixar o fundo preto aqui, ó, só pra gente poder visualizar melhor. Então, no relógio eu vou vir aqui, ó, no filtro, Camera Raw. Como eu falei, esse tipo de pós-produção é uma pós-produção bem simples, tá? Não é muito... Não é nada muito avançada, né? Mas isso aqui, ó, só você fazendo alguns ajustes, já vai dar uma diferença enorme no trabalho, ó. Aqui eu vou deixar um pouquinho amarelado, porque a gente vai envolver esse relógio num ambiente quente, né? De fogo e tudo mais. Então, eu vou deixar um pouquinho amarelado. Depois a gente pode criar uma camada de ajuste de equilíbrio de cores, né? Separadamente também. E aí, ó, vai ficar mais fácil pra gente controlar. Aí, ó, vou aumentando os parâmetros, tá? Já não tem uma ciência exata pra isso aqui. Vai rastando nos slides e vendo aí qual que fica melhor pro seu gosto, pro seu projeto. E vai aplicando, ó, tá? Toma cuidado pra não escurecer demais assim, ó. Tenta deixar sempre os parâmetros aqui bem próximos do normal, né? Lá, menos 5, mais 14. Então, não muda tanto assim o projeto, olha. Aqui também, ó. Texturas, claridade. Se a gente aumentar demais, a história fica feia, tá vendo? Em algumas partes, a textura até dá uma bugada, ó. Tá vendo? Olha só a textura do nosso projeto, ó. Legal, né? Vamos lá, vamos lá. Vou diminuir aqui. A claridade, vou aumentar só a textura. Diminubei um pouco. E vou diminuir a saturação e vou aumentar a vibração, tá? Porque a vibração, ela não é tão forte como a saturação, né? Então, se eu deixar aqui a vibração em zero e mexer só na saturação, olha lá, ela vai dando muito mais cor, tá vendo? Mas eu quero mexer só na vibração, ela dá uma colorida mais suave, tá vendo? Então, ó. Por enquanto a gente tem isso antes e o depois, ó. Bacana. Depois a gente tem aqui curvas, curvas aqui eu não vou mexer, por conta que ele vai mexer nessas partes mais brancas aqui, ó. Os highlights, né? Eu não vou mexer porque a gente tem ali um normal, a gente tem ali um peixe de reflexo. E esse peixe ele vai ser aplicado muito fortemente aqui nessas partes, ó, tá? Detalhes. Detalhes vai ser textura, nitidez, ó. Ele vai dar bem, fazer algumas partes. Eu só dou um zoom aqui pra você perceber, ó. Tá vendo aqui? Percebe aqui nessa quina, ó. Olha lá. Não recomendo você colocar demais, coloca bem pouquinho. Reduza o ruído aqui um pouquinho também, ó. Show de bola. Tá minho, isso aqui já tá massa. Vou salvar. Pronto. Lucas, tem que tá amarelado demais, feio pra caramba. Calma, a gente vai envolver esse relógio no fogo, tá? Vai fazer sentido daqui a pouco. A gente tem aqui o fogo, tem aqui o normal map. Muita gente não sabe mexer com esse tipo aqui de mapa, né? Mapa de produção. Eu vou te ensinar nesse vídeo aqui agora, então, como você vai trabalhar com esse tipo de mapa, tá? De textura, de render, tá ok? Então, você tem aqui um mapa de umas cores bem estranhas, né? Você tem duas opções pra atrapalhar esse tipo de peixe. de peixe, você tem aqui, ó, a opção de misturar canais, né? Você liga aqui o monocromático, ó. E aí você vai mexendo aqui, vendo as partes que tem mais luz e tudo mais. Isso aqui você arruma a iluminação, né? Tem esse modo e tem um modo que você utiliza aqui, ó. Intervalo de cores, tá? Aqui em selecionar. E aqui, ó, você pode selecionar alguma área do seu objeto, ó. Observe aqui. E você pode estar aplicando uma luz só nessa parte, ó. Olha aqui. Você seleciona a parte que você quer que tenha luz. E aí você cria uma máscara em cima pra você aplicar essa luz. Eu vou deixar aqui, ó. Ela vai pegar essas partes brancas aqui, ó. Ela vai transformar em seleção. Vou dar um ok. Olha só. Fez a seleção. Daí você vem aqui, ó. Cria um, sei lá, uma exposição, curvas. Vou criar uma exposição aqui e dá mais efeito. E aí, ó. Você tem um controle muito forte dessas partes, ó. Olha aqui. Você pode estar aumentando a luz dessas partes. Se quiser mudar a cor também, ó. Vem aqui, equilíbrio de cores. Olha lá. Olha só a diferença. Só que, às vezes não fica tão bom se você aplicar muito forte os efeitos, né? Então faz com cautela, beleza? Esse mapa aqui, normalmente, tem que ser cuidadoso pra não estragar a iluminação do seu projeto em geral. Ó, vou deixar mais ou menos aqui, ó. Assim. E vou criar um curvas. Trazer pra baixo, desativar a camada. E aí, ó. Olha lá. E aí você trabalha bem a iluminação de uma maneira bem simplificada, ó. Tá vendo a diferença? Só em certas áreas do seu render. Tá ok? Então é assim que a gente utiliza esse mapa de normal map na pós-produção, tá? Então agora você aprendeu uma parada aí, que creio que muita gente não sabia usar. Agora aprendeu nesse vídeo aqui, né? Por isso que é bom não pular o vídeo, né, gente? É bom assistir tudo, porque pode ter alguma coisa que você deixa passar aí. E é bem importante você pegar. Vamos lá. Vamos ver aqui outro render. Reflection. O Reflection, a gente vai mexer aqui na seguinte coisa. A gente vai tirar a saturação dele. Vem aqui em camada. Imagem, né? Modo. Não. Ajustes. Vamos tirar aqui, ó. Matiza a saturação. Tira a saturação. Beleza? E vamos colocar um níveis, né? Um levels. Pra colocar levels, a gente aperta Ctrl L. E aí, ó. A gente puxa aqui, ó. O slide do canto esquerdo, tá? Pra ele ficar preto. E aí, ó. Ele vai deixar mais forte só as partes brancas, ó. Tá vendo? Essas partes que vai ter mais ênfase. Quando você aplicar um blend mode. Olha só. Por isso que eu falei pra gente não mexer nas curvas. Porque ali ia mexer no highlight, né? Tá vendo aqui? Aqui é onde tem mais luz. O reflection vai superar essas partes, ó. Então, ó. Pegar pra cá. Jogar pra baixo. Pegar a exposição. Vou jogar aqui. Com o clip masking do relógio. Clip masking também do reflection, ó. E aí, eu venho aqui, ó. Na camada. Mudo o blend mode pra divisão ou qualquer outra aqui, ó. Faz o teste. O blend mode divisão é o mais suave que tem, ó. Você não percebe muita diferença. Tá vendo? Aí, se você quiser mudar aqui, ó. Vem aqui. Clica no níveis. E edita, ó. Só que aquela coisa, ó. Você tem que tomar cuidado pra não ficar muito forte. Só que você pode deixar dessa forma aqui, ó. E diminuir a opacidade. Beleza? Diminuir a opacidade, ó. Ou você pode fazer o seguinte. Deixa a opacidade sem. Abre a camada aqui, ó. O estilo de camada. E vem nessas duas opções aqui, ó. E mescla, tá? Segura out pra dividir os slides. Vai mesclando, ó. Olha só. E aí, faz a combinação aqui com 30, 20%, ó. Beleza? Olha ali. Ficou bem sutil. E é mais ou menos isso que a gente tem que trabalhar nessa parte aqui, reflexo, tá? A gente tem aqui shadow. Shadow é o mesmo lance, tá? Só que a gente vai mexer aqui. Olha só, tem muito ruído. Esse aqui vai dar um ênfase no ruído também na nossa imagem. A gente pode mexer aqui, ó. Colocando um blend mode de multiplicação. Que ele vai dar ênfase só na parte escura do projeto, ó. Deixa eu tirar aqui pra você ver. Olha lá. Esse aqui dá uma profundidade maior, né? Olha aí. Olha só a diferença. Principalmente nessas áreas aqui. Se quiser deixar mais suave, vem aqui, ó. Deixa um pouquinho da opacidade. E olha só. Percebe nessas partes aqui, ó. A diferença. Legal, né? Então, enfim. A gente tem aqui já tudo pronto no nosso projeto, ó. A gente trabalhou todos os render passes, né? Que eu achei conveniente a gente colocar. Agora a gente vai ambientar esse relógio e ativar o fogo aqui embaixo, né? Fazer tudo ficar bacana aqui. Antes de mais nada, eu vou criar aqui um degradê. E nesse degradê eu vou colocar ele preto de um lado. Preto totalmente, tá? Preto totalmente. E do outro lado eu vou colocar preto e branco. preto e branco não, não cinza aqui, ó. Mais ou menos isso. Beleza? E aí eu vou dar um ok. E vou pegar o relógio aqui, ó. Selecionar tudo, só menos esse objeto inteligente. Jogo pra cá. E vamos dar um ctrl-t nele, ó. Deixa ele menorzinho. Show! Vamos pegar agora o objeto inteligente que tava do fogo, né? E vamos aumentar o tamanho dele gigantisticamente assim, ó. Bem grandão mesmo. Ele tá muito grande, ele é muito pesado, olha só. Vamos ver, vamos ver. Foi. E aí, ó. A gente posiciona ele mais ou menos aqui, ó. Tá? Tá vendo aqui que tá tudo zoado ainda? A gente tem que mudar o blend mode dele, né? Vamos colocar aqui um... Sobposição de cores. Adicionar. Clarear. Sobposição linear. Adicionar. Foi o melhor. Então ativamos ele, ó. Jogamos pra baixo. E vamos ativar agora, ó. O... Ambientação do relógio. Deixa ele maiorzinho um pouquinho. E vamos deixar mais ou menos aqui, ó. E vamos agora criar um... Equilíbrio de cores, tá? E nesse equilíbrio de cores, eu vou jogar ele pra baixo. Pra ativar o clip mask no relógio. E vou, ó. Jogar o amarelo pra bem forte. O vermelho também, ó. E vou mexer nos outros tons aqui, ó. Realces. Mesma coisa, ó. Sombras também. Aqui eu postei um pouquinho de amarelo. Realces também amarelo. E aí vai ficar um vermelhão assim, ó. Bem esquisito. Aí você dá um Ctrl I pra inverter a máscara. Aperta a letra B pra gente pintar, né? E vai pintar a máscara na cor branca, ó. Aqui nessas partes onde o fogo tá sendo mais forte, ó. Tá vendo? E aí a gente vai dar mais ênfase aqui, ó. Vai dar mais ambientação pra esse relógio. Tá vendo? Aí você pode diminuir o pincel aqui, ó. 50%, 30%. E aplicar nessas áreas aqui mais padrinhas. Essas aqui, ó. Beleza? Olha só. Já tá tomando forma, né? Só que ainda não tá do jeito que eu quero. A gente vai criar outro equilíbrio de cores. E vamos deixar aqui esse equilíbrio de cores, ó. Só no tons médios. Deixando um pouquinho mais avermelhado e amarelado, ó. Lembra que eu falei que a gente ia ambientar mais esse relógio? Então a gente tá fazendo isso agora de uma maneira mais bem feita. Olha só. Antes e depois. Melhorou um pouquinho, né? Você pode diminuir a opacidade. Ou você pode diminuir a quantidade de vermelho. Eu acho que tem muito vermelho. Um pouco amarelo. Beleza. Só que esse fundo aqui, ele tá... É um preto, né? Só que ele não tá num tom legal, né? A gente vai mudar o tom dele aqui, ó. Colocando... Um equilíbrio de cores também. E mexendo aqui, ó. Nas cores dele, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui não tem mistério, gente. Se você sabe mexer na ferramenta, você consegue fazer qualquer tipo de coisa. Beleza? Basta você ter uma ideia bem feita na mente, né? Uma concepção legal na sua mente. E depois é só aplicar e fazer o seu projeto. Deixa eu mexer nesse degradê aqui, que eu acho que não tá massa. Talvez um preto total fique legal. Talvez... Ahn... Assim, melhorou um pouquinho, ó. Show demais. É o seguinte. Aqui, ó. Eu poderia jogar umas faíscas. Vou ver se eu acho umas faíscas aqui no Google. Peguei aqui uma faísca. Eu vou jogar aqui, ó. No projeto. Vamos ver. Enter pra salvar. Aumentar o tamanho. Vamos ver se vai. Foi, ó. Mais ou menos isso. Exatamente isso que eu queria. Vou apagar aqui de baixo. E vou aplicar um blend mode nela, ó. Vou deixar esses dois arquivos que eu usei, tá? De fogo. Pra você estar embaixando aí e utilizando, tá? Olha só. Coloca divisão. Aumentar mais o tamanho. E aí, ó. Posso deixar mais ou menos isso. Deixa eu apagar isso aqui. Show. Olha lá. Agora sim deu uma melhorada, ó. Só que aí eu posso vir aqui e dar um CTRL L. CTRL L é o Levels, tá? É o Níveis. E vamos mexer aqui no Níveis, ó. Deixar mais escuro. Pra gente destacar mais as faíscas, né? Agora sim, ó. Se quiser diminuir a opacidade também, fica à vontade. E olha só a ambientação que a gente deu pro relógio, né? É o seguinte. Depois, ó. Você pode agrupar todo o relógio aqui, ó. Duplicar ele. Tornear ele um objeto inteligente. CTRL T de novo tamanho. E aí você pode estar, ó. Dando uma profundidade a mais nessa imagem, ó. Colocando uma aqui, ó. Um maiorzinho aqui. Um menorzinho aqui do outro lado, ó. Numa outra posição. Um pouquinho mais pra cima. Pronto. E aí você vem aqui, ó. E aplica um desfoque. Um desfoque de campo, né? Pra gente dar profundidade isso aqui. Deixar com mais qualidade, ó. Vem filtro. Vem aqui em galerias de desfoques. Desfoque de campo. E aí você cria um ponto aqui no meio do objeto que você quer desfocar. E aí você aumenta, ó. Quanto mais desfoque, significa que o objeto tá mais longe. Quanto menos desfoque, significa que o objeto tá mais perto. E aí você brinca, ó. Deixa aqui mais ou menos 20. E dá OK. Pronto. E no outro aqui, ó. Que tá maior. A gente vai dar um desfoque menor nele. Por conta dele... É... Ele tem que parecer que tá próximo da câmera, né? Aí você aplica, ó. Se a gente aplicou 20 no outro, a gente vai diminuir e colocar menos. Esse aqui, ó. 8, 10. Entendeu? Mais ou menos essa ideia aí. Poderia ter sido mais, né? Pra gente dar mais ênfase ao relógio do meio. Mas enfim. Olha só o resultado que a gente obteve nesse vídeo aqui. E se você assistiu o vídeo até aqui, tá? Eu vou te falar agora a novidade. Que eu falei lá no início do vídeo, tá? OK? A novidade que eu falei no início do vídeo é a seguinte. As vagas pro curso Celus 3E estão abertas, tá? Muita gente, quando tá fechado pelo menos, né? Vem me pedir pra entrar no curso. Só que o curso, ele não abre sempre, né? Logo, ele tem um tempo ali de espera pra você tá entrando na próxima turma, tá? E agora, se você tá vendo esse vídeo aqui, entre o dia 13 e o dia 19, as vagas estão abertas, tá? E vai até o dia 19, beleza? Então, se você quer fazer parte, se você quer aprender a criar selos aí com mais qualidade, utilizando o render nativo do Cinema 4D, tá? Dominando a pós-posição, aprendendo aí a fazer um render rápido, tá? Ganhando muito tempo aí no seu render. Eu recomendo demais esse curso, tá? Esse curso é pra você. E é o seguinte. E toda abertura de vaga, eu dou um desconto bem bacana pro pessoal que quer entrar, né? Então, o curso, ele normalmente, ele é vendido por R$897, tá? Mas, como é abertura de vaga ou uma oferta de lançamento, ele tá sendo vendido agora por R$397, tá? R$397, beleza? Então, se você quer aprender, se você quer dar um up aí na sua carreira como designer gráfico, clica no botão abaixo aí na descrição, tá? Vai direto pra página do curso. Você pode ver mais detalhes sobre os módulos e tudo mais. Clica aí e vai lá pra página de vendas e vê se isso é pra você, tá ok? Enfim, esse vídeo foi isso, tá? A gente fez aqui a pós-posição do relógio. Esse vídeo que tava sendo enrolado há muito tempo, né? Mas agora ele saiu e ficou bem bacana, eu curtiu o resultado. E tenho certeza que você curtiu aí também e aprendeu várias coisas aqui nesse vídeo, né? Então, espero que você tenha gostado. Deixa um like aqui embaixo no vídeo, tá? Deixa um comentário. Se inscreve aí no canal também, beleza? Que vai vir muito mais vídeos aqui relacionados a 3D, a design, tá ok? E é isso então. Te vejo então no próximo vídeo. Valeu!